Que que é isso? Meu Deus, não tô nem gravando a webcam Que que é isso? Explodiu Explodiu Amigos Amigos, explodiu ali ó Galera Deixa eu ligar aqui a webcam Bom galera, agora que já tá tudo mais calmo Eu voltei E bom, muitos de vocês não sabem Mas eu comecei a construir uma casinha Nossa, parece que tá pegando fogo Eu comecei a construir uma casinha nesse meio tempo E galera, a casinha tá show Olha ali essa casinha galera Essa casinha aqui vai ser a nossa primeira base Eu fiz isso daqui com um pouco de titânio E meu Tá linda, olha o tamanho disso Vou colocar uns vidros aqui Aqui vai seguir pra frente Vai ficar, galera, show de boelas Show de boelas A gente só precisa de energia E de alguns recursos Do Do jogo Como titânio Pra Continuar a construção Então eu tenho que ir em busca De alguns recursos Básicos Principalmente o titânio Que é pra fazer Construções aqui no Subnautica E galera, se você quiser que eu continue Com a série de Subnautica Deixa o seu like O seu favorito E olha só A gente já tá pegando um monte de quartzo Galera Quartzo é bom Porque serve pra Fazer o O vidro E até mesmo O O silicone Eu fiz também uma Uma nadadeira Pra gente De silicone Isso é uma coisa boa Do silicone Que você pode fazer Nadadeira E também colocar na bunda Que eu fiz Né E a gente vai pegar aqui Meu objetivo é pegar O máximo de titânio Possível Pra Construir mais a nossa casa Beleza Vamos respirar um pouquinho de ar aqui Eu vi que vocês gostaram bastante Do primeiro episódio Galera Então eu quero que vocês Dêem o mesmo feed nesse Ou até mesmo melhor Beleza Tá Comida até que a gente tá bem Água A gente precisa Daqui a pouco Se preocupar Tirando que se você Come comida A água Sobe um pouquinho Também Né É ali Esse bichinho aqui Que dá água Galera O airsack A gente pega ele Beleza Sempre que a gente achar É bom pegar E rapaz Que que é isso Tá Ótimo Ótimo Adoro descer Porque aí a gente tem Locais abertos Locais abertos São legais Vamos esperar Vamos esperar Subir aqui mais um Carma filha Carma Eu tô bem Eu tô bem Eu vou sobrever Eu vou sobrever Quem não vai sobrever É você Se você não ficar quieta Beleza Foi Pegamos Aqui galera É perfeito pra você Pegar minérios Sempre nas Nas encostas Aqui Tem Tem alguma coisa Ó viu Titânio Boa Falta mais alguns Titânios aí A gente precisa De bastante titânio Sabe aquela música Titanium Beleza Nada por aqui Meu Mas eu não sei Que explosão Foi aquela Que aconteceu Vocês viram Tá ali Tem um bichinho Que mata a gente Beleza Vem titânio Vem titânio Beleza Titânio Boa Só ver se não tem Nada aqui Galera Esse daqui serve Pra Pra gente pegar Creepy Vine E tem esse Seed Cluster Também Não sei pra que Que serve Nem o Creepy Vine Nem o Seed Cluster Beleza 30 segundos Calma Minha filha Eu sei Eu sei O que tá acontecendo Aqui comigo Eu sei Eu sei Eu sei Calma Quero ver Quanto De De titânio A gente tem Se dá pra fazer Pronto Tem um Dois Três Será que dá pra fazer Calma Quanto que a gente Quanto que a gente precisa É o três Três Eu quero fazer Algumas coisas Galera Fabricator Dois É A gente precisa De vai Pelo menos Pelo menos Mais quatro Galera Eu vou pegar um pouco De titânio E eu Já volto Beleza Galera Tô fazendo aqui Algumas coisinhas Quarto Titânio É a mesma coisa Esse daqui é ainda maior Ah Nem vem Nem vem Nem vem Putz calma Eu não consigo colocar Grudadinho na parede Aqui não Então eu coloco Aqui ó Ah Eu queria deixar Bonitinho aqui Poxa Tem que deixar assim Então meio feio Aqui Esse trem Feio Ah Até que não tá tão feio Não Não tá tão feio Não Beleza Vamos ver o que mais A gente precisa A gente precisa Galera De uma De uma fonte de luz Um painel solar Aqui em cima Calma Vem pra cá Beleza Um painel solar Aqui em cima Painel solar Não dá pra colocar Aqui no chão Filha da mãe Não dá pra colocar Na Opa Opa Calma 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 Aqui pode Faz 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 Painel solar A gente tem energia Agora Ouviu Ouviu esse barulhão Ó Ó Ó Loco Ó Primer Resistance Online Ó Loco Welcome aboard Captain Beleza Vamos ver A gente tem Alguma coisa Pra fazer mais Não Tudo bem Beleza Eu vou dar uma limpa Aqui no meu inventário Galera Porque eu vou É Pegar os meus itens Lá do Do outro trem E trazer pra cá Beleza Vamos aqui Rapidinho Fazer uma transferência Eu acho muito louco Esse bicho Galera Aqui ó Ele solta Essas bolinhas Ele solta Esse peidinho Que esse peidinho Explode Dá um dano Desgraçado Beleza Tá ali Eu tenho essa caixa Também galera Que eu posso usar Pra guardar Algumas Algumas ferramentas Algumas coisas Na verdade Calma Pega a caixa Pronto Beleza Agora a gente sobe Pega tudo aqui dentro Caraca Tem muita coisa Tem muita coisa Calma Não Até que coube Coube Ô louco Ô louco Beleza Tem mais alguma coisa Aqui sobrando Tem dois Self charging Tá O ruim é que não dá Pra pegar isso daqui Beleza Tem alguma coisa Pra me craftar Assim pra Né Ajudar Titanium Olha Dá pra fazer Titanium Do scrap metal Eu não sabia Caraca Isso Isso mudou Minha vida Galera Caraca Eu sou Eu sou Uma nova Pessoa Eu sou Uma nova Pessoa Pra mim Não dava Ô louco Caraca Agora eu só vou Pegar esse scrap metal Eu achei Tanto aí E eu deixo Jogado Assim Meu Preciso matar Esse bicho Ele tá muito chato Aqui dentro Aqui Aqui dentro Não Aqui Aqui Beleza Vamos aqui Dar uma guardada Aqui nas coisas Rapidinho Sem seu titânio Beleza Aqui ó E ainda dá pra mim Dropar essa caixa Aqui dentro Porque ela Cabe Cocitas Cocitas Beleza Será que cabe mais coisa? Beleza Essa caixa Eu coloco ela Bem aqui ó Vai pra lá Filha Vai pra lá Você não tá Embaixo d'água não Filha Você não tá Embaixo d'água não Vamos lá Assim tá bom Assim tá bom Gruda mais um pouco Beleza É o 2 Nós temos Aquário Fabricrator Fragment Analyzer Assinatura Bent Peraí Isso aqui é pra quê? É um lugar pra sentar Vai fazer parar A sua A sua Fome E a sua A sua bebida Ah Se ferrar Pra que eu vou querer isso? Eu quero alguma coisa De vrido De vrido Beleza Calma Será que eu consigo Colocar uma entrada Aqui em cima? Hatch Eu acho que não Aqui em cima Só serve pro Pro negócio mesmo Vidro Eu preciso de vidro Tá? Vidro se faz com aquele Com aquele prisma Que eu peguei Calma Vem aqui Pega o prisma Quartz Quartz Vem aqui Resources Basic Beleza Vrido Tem mais prisma aqui? Não Beleza Mas a gente faz um prisma E coloca Tem como colocar aqui em cima? Que isso? Locked 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 Eu acho galera Que eu poderia colocar Aqui É um lugar bonito É um lugar Oh Louco Olha só Que bonito Galera Eu vou poder olhar Tudo E olha o que eu vou fazer Depois galera Eu vou conectar uma coisa lá na frente Calma O que eu quero fazer? Eu quero estender essa base Pra frente Tipo Então Aqui Eu vou fazer Um corredor pra lá Ó Entendeu? Um corredor pra lá Ou até pra cá Ó Pra cá Com outro desse Ou até um observatório Porque tem um item Observatório Na verdade Eu acho que eu iria fazer um observatório Mais lá pra frente Calma Esse bicho chato Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Calma Calma Isso Boa 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 Tão matando Tão matando Tão matando Tão matando Tão matando Bate na bunda dele Bate na bunda dele Que ele gosta Bate na bunda dele Que ele gosta Morreu Boa Menos Aqui ó Scrap metal Scrap metal Ah meu Deus Tem 10 segundos de oxigênio Pronto 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 Eu teria que fazer outra Outra foundation Aqui ó Calma Aqui Preciso de outro Não Eu quero continuar Pô Eu quero continuar Ali Não Pô Oh 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 Não Desconstrói Desconstrói Que bom que tem isso De desconstruir Galera Eu tô acostumado Com outros jogos Que não Que é Construir Se ferrou Oh Minha filha Calma Deixa eu construir Meu trem Aí você pode Reclamar Também eu tô sem Meu tanque De De trem Tô sem Meu tanque De trem Beleza Olha só Que bonito Galera Agora tá ficando Uma base Bonita Aí ó Vou puxar Mais um Pra lá E ali Eu vou fazer Aqui Um observatório Tem uma sala Tem build Corredor Com L Corredor Hatch Galera Me deem ideias Do que fazer Na verdade Eu acho que Aqui ó Eu vou fazer Um trem Assim ó Um pra cada lado Não sei Não sei galera Me deem sugestões Aí Por enquanto Eu vou usar Essa minha passagem Aqui Aqui tá bonito Tá Tá bonito Tá com energia Boa Tá com Tá tomando bem Aqui ó Pega isso daqui Pega isso daqui Mas galera Eu vou assistir Um vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Favorite o vídeo Pra já Ativar ação no canal Se inscreva no canal Pra assistir Todas as atualizações E não se esqueça De visitar Os nossos parceiros Aí Na descrição Do vídeo E Até o próximo vídeo Fui